E aí amigos de Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil 6 Continuando detonado né, agora é a parte número 2 galera, então let's go, vamo que vamo aí Continuar essa aventura épica Agora com a Sherry né cara, doçorinha, vamo que vamo Lembrando que eu tô jogando aqui na versão PC, beleza? Opa, tem um negócio aqui pra gente destruir cara A few anos atrás eu pensava que eu ia morrer na jungla do South America O inimigo tinha se escutado, antes que eu sabia que eu ia morrer, eu tinha perdido minha arma no escravo Esse bairro vem ato comigo com um cão Provavelmente pensava que eu não ia mesmo por um pedaço Por que você me diz isso? Dying on a blade é a última maneira que você quer ir Mas, você, 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 você não tem a dizer em como morrer, é só o que acontece Quarto e último emblema da serpente aqui Do capítulo 1 Ah, fala sério, não pegou Que pariu, viu? Olha, o que eu falo sobre o Jake não ajudar Ele tá vendo que eu fui pra cima dos caras Que eu dei tiro neles, que eu tô ali batendo neles E ele fica olhando, cara Mano, a inteligência artificial Desse jogo é uma bosta, mano Assim como de todos os outros Resident Evil, mano Meu Deus do céu Os caras, a Capcom não resolve isso, cara É ridículo, velho Ridículo Puta que pariu, velho Então é melhor colocar a Sherry jogando sozinha, mano É uma merda Pessoal que tá assistindo o vídeo aí Não esqueçam de ajudar na divulgação Clicando no gostei e adicionando os favoritos, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, galera Vamos que vamos Sherry Birkin National Security Sherry Birkin Você estava em Raccoon City Como você sabe isso? Claire Espera Você é Chris? Minha irmã me disse tudo sobre você Chris O cara não quer um insurgente Sim Ele é um mercenário Mas agora ele está sob a proteção do governo estadunidense Ele não é um perigão para a PSA Mas alguém me paga para ser O que você disse? O que você disse? Não Nada H.Q. ao Alpha-team Renforcementais tentam ao choca Anti-aircraft artilleria Take-em-em out Alpha-team copy Alfa-team Nós pegamos uma grande bogeia do radar Ele está indo para você Vamos conversar mais tarde, agora você precisa encontrar o apoio. Vem aqui, aqui é o Echo. Esses três torrentes anti-aircrafo estão nos mantendo em bairro. Peguei isso, Echo. Eu vou cuidar de você. Chris! Eu vou te dar uma mão! Eu tenho uma pergunta! Você precisa ter a segurança! Não se preocupe! Eu consigo me lidar e você precisa de ajuda! As chances de a sobrevivência serão mais elevadas, mas eu ainda vou fazer o apoio. Estou colocando as armas de ação de anti-aircrafo agora, mas vai levar um tempo. Vê se você pode me encontrar com algum tempo! Olha onde o cara tá, velho! Ah, mano, esse chute da Sherry demora demais, velho! Peguei primeiro! Pega! 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 Eu te pedi para distrair aquele BOW gigante! Eu não posso trabalhar com aquele BOW em frente! Estou colocando o cartão agora! Mano, para onde ele está indo, velho? Boa! Tão! Opa! Cai para o lugar certo agora! Não! Deveria! Sai da frente, cara Um monte de cueca aqui na frente, porra Vamos lá Isso aqui é a última vez Cara, tem que escrupar o botão, hein Meu Deus Pronto, você vai ter o tempo que quiser agora Ué? Ah, puta que pariu, pensei que tinha Ah, louco Vai dar conta de habilidade Deixa eu pegar a bagaça aqui e vou sair fora Pronto Cara, eu acho que tem algumas coisas pra pegar aqui em cima ainda Ok, vamos para o próximo target Aqui eu já peguei É, Jake, aqui, ó Fazer o trampo, Jake Vamos fazer o trampo, meu bro Vai lá aqui do lado Antes de ir lá, vamos aqui já, ó Mata esses cara Uh, essa é do Pierce, hein Ah, vem comigo, seu puto Aqueles... Onde você vai? Ah, filho da puta Ah, mano Ah, eu segurei o A pra correr pro outro lado Ela foi e subiu de novo Peraí Pronto Nossa, os cara... Olha, olha que bosta Os cara não mataram ainda Meu Deus do céu Quatro jegue aqui pra matar o cara Ninguém mata, velho Fala sério Aí a casa cai pra mim Segura a onda aí Segura a onda aí, velho Você tá muito apavorado Olha, os cara ali do lado já matei Ah, trouxa Cara, esses cara tá caindo da onde? Vixe, o cara já tá quase terminando ali Vou até descer Ah, pelo amor, hein, cara Termina lá o trampo, velho Ele deixou de terminar a bomba pra ajudar o outro, velho Olha que bosta Eu estou sete as charges agora Coloca logo essa porra aí, velho As charges estão setas, todos se tornam Bora Bom trabalho, Alpha Uma arma mais Há outro gigante B.O.W. Ainda está em seu lugar É a que perdemos Dos dois de heart Alpha, prepare para se engajar Ainda um para vir Todo mundo na passagem da União Boa, garoto Que delícia, cara Caramba, Jake Você vai deixar a minazinha matar mais cara que você, velho Caramba, já tô com o inventário entupido Ai, cara, que chulé da porra aqui, velho Peraí, mano Já tô com o inventário entupido aqui, mano Caramba, não dá pra... Ah, agora dá pra pegar Pronto Pronto Caraca Tô bem equipado aqui, velho Ali é fechado Opa, ali o cara mete o pezão em mim também E aí, Piers Dá uma força aí Será que dá pra pegar ele daqui, mano? Olha a merda Mano, a câmera me atrapalhou, velho Mano, a câmera... Ah, vai tomar no cu, velho Nossa, não tem nem como me movimentar A câmera vira, velho Nossa, zoada isso aqui, mano Que isso Ó, olha a pressa do querido Olha, olha Vai logo, filho Esperar ele quebrar aqui Nossa Caramba, o bicho jogou um carro nas minhas costas Matou na hora, velho Eu vou dar uma pedaça Vou colocar um avião na esmã Mas será que vai me levar um tempo Veja se vocês procurarem energia Olha Não 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 A Ah, de novo não Mano, meu Deus do céu Eu tenho que matar todo mundo, velho Só esperar o carinha montar a bomba ali Precisa... Ele tá se preocupando não Volto Sério, o que que eu vim fazer aqui? Me diz Vou pular aqui dentro Vamos tentar acertá-lo do ar, ver se ele tem alguma perfeita Targetando esses órgãos explosivos Fire Will Eu já dei ao piloto as coordenadas Obrigado por sua ajuda Ei... Ei We met You jarheads, todos parecem o mesmo para mim, velho Desculpa Você tem que me enxergar Meu erro Tchau, flex Tchau, tchau 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 Sim, mas há algo que eu preciso ir por você. Sr. Mueller está solicitando compensação por sua cooperação. 50 milion dólares. Sim. Sim, eu entendo. Eu vou deixar ele saber. Então, você tem um contrato? Sim, nós temos um contrato. Isso foi fácil. Por favor, aquele cara que você estava todo chum com lá atrás. Você quer dizer Chris? É ele. O que é ele? Eu tenho ele. O que foi? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Oh meu Deus! Eu tenho que atirar ele ou ele nos levará! Descubra! Essa coisa é depois de você, não é? Desculpe! Eu não me pedi que você estava em perigo! Mas eu estou em perigo! Isso é por isso que eu me peguei! Uh! Ah que bosta, cara! Nem vi quem estava do lado aqui! Ah que bosta cara, nem vi quem estava do lado aqui! Ah! Tchau. 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 A gente não chegou a nós! Isso se torna um pouco louco, mesmo para mim. Não posso pegar mais riscos. Tem que atingir as missões. Eu deveria ler a impressão antes de fazer isso. Vou tirar a arma do ar! Olhem! Parágrafo! Nossa, foi muito rápido, cara Ainda bem, mano Ali o esquema é não deixar opções pra ele pular, entendeu? Se deixar um helicóptero, ele sempre fica pulando de um pro outro Nossa, maravilha Olha, eu ganhei até uma conquista aqui na Steam, cara Legal, essa versão aqui é outra versão que eu comprei na Steam, né? Acho que a outra que eu tinha gravado era do Playstation 3 Beleza, então, galera Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo Não esqueçam de avaliar aí, deixando um gostei E adicionando o vídeo aos favoritos, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no vídeo número 3 aí De Resident Evil 6, a campanha da Sherry Até lá, pessoal Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON